Tu não tem nenhuma, não, né, Rato? Então, cara, eu tenho que Deus me deu, né? Vitiligo. É, é. Mas, recentemente, eu tenho mó vontade de fazer. É? É, tipo, eu queria fazer realmente os meus cachorros. Tipo, e agora eu tô com cachorro pra caraca. E um pato! Então, sim, botar todos eles. Então, mano, o pato apareceu essa semana lá. Foi do nada. E, tipo, eu ainda não tive muito contato com ele, porque eu tô lá fazendo a feira. Mas meu pai falou que ele apareceu no portão, aí estavam os dois cachorrinhos lá, que é a Moninho e o Dark, saíram correndo em cima deles. Aí ele abriu a asa, assim, tipo, pedindo colo pro meu pai. Aí meu pai pegou ele no colo, assim, coraçãozinho, com um bombando. Aí ele levou pra dentro de casa. Eu sou... Eu tava na feira, eu recebendo as fotos. Aí eu falei, ué, um pato? Mas eu já tava... Eu tava na pira de ter um pato ou um ganso, por causa das aranhas lá, mané. Mas a tua casa tem bastante espaço aberto, né? Tem, lá embaixo. Tem, inclusive, um rio, um lago. Porque o pato caga pra caralho. Mas lá tem. Tem um lago, inclusive, velho. Dentro de casa tem um laguinho. Muito burguês, né? Mas ele não vai cagar no laguinho. Por que que nada? Ele vai cagar no tapete. Aí ele... É o pior que eu acho que o pato não tem maldade. Ele vai andando e caga, tá ligado? É, cai. Cai, simplesmente. Eu acho que ele nem sente que... Ele não tem controle, né? Eu acho que não. Ele, tipo, não é que nem o cachorro, que nem a gente, que para e... Não, o pato, ele... E caiu. É, e caiu. Por que ele tá falando? Eu acho que o pato. Vou falar da merda do pato. Mas, assim, depois aí levaram ele. Ele tentou na piscina e não rolou. Quando ele descobriu o lago, ele tá até agora lá no lago. Então a alimentação dele tá lá e a gente vai ver. E os cachorros não descem pra perturbar? Então. Não, tá de boa. Tá assim, tá uma paz, velho. Tipo, eu tô sentindo que aquele pato foi assim, Deus que botou lá, assim. Já botou a moneda. O nome dele é Nelson. O nome dele é Nelson, irmão do Jorel. Igual o Zinho. Pá, tá lá. Entendeu? Aí depois eu vou ver qual que vai ser do pato. A gente não sabe se é do vizinho, a gente não sabe se é lá de baixo, porque lá de baixo tem tipo um rio que tem um monte de pato. Não sabe se ele subiu. A gente vai tentar descobrir a partir da semana que vem, velho. Entendi, entendi. Que aleatório. É muito aleatório. O pato é muito aleatório. Então, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui dos patrocinadores. Ô, chat. Vou mostrar o bagulho aqui pra vocês. Conheçam o Nelson. Alguém escorregou o praia. Olha o Nelson. Viu? Explicar a história do Nelson. Nelson, o que acontece? Eu ainda vou fazer mais um vídeo do Laguinho e aí eu vou apresentar o Nelson, porque o Nelson tá morando lá no Laguinho. O Nelson apareceu semana passada aqui. E a gente ficou sabendo a história do Nelson. O Nelson veio lá do... O que acontece? Um quarteirão lá embaixo tem um rio. Um riozinho. E é cheio de pato, marreca, porra toda lá, parreco. Porra toda. E o Nelson veio fugido de lá. Por que apareceu uns cachorros que entrou dentro do condomínio e matou oito pato? Matou oito pato. O Nelson subiu pela viela que tem ali. Subiu o quarteirão e veio parar aqui em casa. Tanto que quando ele chegou ele tava sangrando aqui acima, né? Acho que ele caiu na porrada com os cachorros, tá ligado? E meu pai falou que ele entrou por ali, pelo negócio ali da nascente, pelo lugar da nascente. E ele veio com a asinha aberta assim, mano, pedindo socorro. Tu acredita numa porra dessa? Aí meu pai foi e pegou ele no colo. O Nelson. Ele trouxe aqui pra casa. Os cachorros ficaram doidos com ele. Veio fugido, mano. Uma chacina de pato que teve lá embaixo. Mano, essas paradas só acontecem comigo, velho. Essas histórias... Eu tô com um pato refugiado dentro de casa. É mole, velho. Ele pretende voltar a voar? Mano, eu acho que ele não quer sair daqui não. Porque, ó, faz uma semana. É, faz uma semana que o Nelson tá aqui já. O Nelson apareceu aqui quarta passada. Quarta passada. Fazer uma semaninha. Aí o que acontece? O Nelson ficou vibrante dentro de casa. Ficou um cocôzinho. Aí depois tentou se adaptar ali na piscina. Não curtiu a piscina por causa do cloro, né? Mas quando ele viu o laguinho... Fudeu, usa o campeão. O Nelson só ficou no laguinho. No esquema. Aí a gente começou a dar pão pra ele. Mas aí descobrimos que pão faz mal. Paramos com o pão, cortamos. Jeta do Nelson agora é milho. Milhozinho. Mas eu não curti muito milho, não. E o alfacezinho, porra. Hoje estourou no alface, o Nelson. Vamos comprar um esquilo de alface aí. Será que pode, mano? E por que, Nelson? Por causa do G-Nelson do... O nome não é Nelson, moé. É G-Ges... Gelson? O pato do irmão do Jorel. Vamos botar o nome dele de Gelson? Eu acho que Gelson é mais da hora. Tem que falar com meu pai, então. Meu pai chama ele de Nelson. Nelson tá melhor. O chat tá falando. O nome do irmão do pato do Jorel é Gelson... É Gelsonel. Gelsonel é isso, mano. Gelsonel, caralho. Ah, mas é esse nome aí. Vou manter Nelson, então. Fica o Nelson. Fica o Nelson mesmo. Fica o Nelson.